oi 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 ta nervoso o que? hum? ta bravo? cê ta nervoso? ta? oprami por que esta bravo? hum espi a 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 e agora? e agora? a 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